Fala galera, aqui quem fala é Matheus e Joaquim, nós vamos jogar agora Farming 2014, peraí, Joaquim entrei no teu, no, tá gravando? No, entrei no, ah no Farming Simulator 2014, peraí eu tô entrando aqui, entrei Galera, 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 nós vamos jogar junto, antes eu tava jogando já, consegui dois trator, isso aqui não é tão boladão né, dos brancos, olha ó, tô aí ó galera, tô aí, eu vou ter que sair né, pra chamar um pouquinho, vamos aí, multijogador, tá gravando? Pô né cara, ele tá com vergonha galera, aqui é nosso primeiro vídeo aqui no YouTube, eita peraí Ah ô, você já entrou véi Eu buguei aqui Galera, não sei Vai plantar? Eu tô plantando aqui já Já? Sim Galera, a gente tá plantando canola aqui, o meu, ele aqui foi passear lá nos, na cidade aqui de, de, do jogo, mas aqui nós não estamos muito bem né, nós estamos, mais ou menos, temos duas lavouras ainda no início do jogo, mas nós pretendemos comprar bem mais Nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui plantando canola, o outro já plantamos trigo, nós plantamos antes, fala aí Joaquim Não, não, por que não? Por que tão olhando? Né galera, né galera, galera, Joaquim passou aqui na minha frente e me baixou Eu tô lagado, tô, tô lagado, tô, tô lagado, tô O joguinho daqui a pouco vai colher um pouco, galera É difícil que a coisa é gravar um vídeo pra vocês Bom, a gente, acho que, sei lá, quando a gente vai gravar um vídeo de Free Fry Ser muito top Um vídeo de Gartix também Eu vou botar meu celular e carregar, amanhã a gente, amanhã a gente grava vídeo Nós também, nós podemos gravar de Clash Royale Nós podemos gravar também de pesca É, que meu vô aqui tem um açude Aí ó, pode colher já Vai pescar Eu vou pescar O Joaquim vai pescar Eu buguei agora Eu vou esperar que o Joaquim colher umas duas É, umas, pra voltar aqui pra mim começar a ir É, né galera Galera, se inscreve lá no canal do Cristiano Rodrigo Meu amigo Joga Free Fire comigo Com o Joaquim aqui Eu Eu já comprei diamante Trinta Eu gastei trinta reais Galera, eu vou botar uma meta de like Cento e vinte Cento e vinte mil Não, não, não Cem Dez Cinco likes já tá bom Nós estamos começando o canal hoje, né Ele quer Quer já botar dez mil Cento e vinte e poucos mil likes O cara é doido A gente tem que ter inscrito bastante pra isso, né A gente não tem nenhum cara Escrito ainda Não, não, meu O cara O Joaquim tem que ir me perguntando A gente vai ganhar dinheiro? Não, né A gente tá fazendo isso por diversão Se a gente ter batido mais de um milhão de inscritos Quem sabe, né galera Vocês que sabem bem aí Deixem nos comentários Que eu vou tá lendo todos os dias Tu nem tem comentário Tem sim, Joaquim Tu não sabe de nada, velho Tem comentário, né galera Eu, Joaquim, não tô sabendo de nada aí, galera Eu tô com medo que ele xingue a nós Eu vou quem tá com medo que você xingue a gente Ó galera, por favor Não xingue a gente Se inscreve aí no canal Quando bater Uns cem inscritos A gente grava vídeo de Gartix E um monte de jogo Ó, pra quem não sabe o que é Gartix Gartix É um jogo que Os caras desenham Desenham Sei lá Desenham qualquer Ih, o Joaquim aqui é barbeiro Eles desenham alguma coisa Daí vocês tem que ir lá e E adivinhar o que que é Daí tu ganha ponto Tira esse trator aí da lavoura, Joaquim Quer que eu colhe? Eu vou ir colhando Vai e tirar ele daí Pra agilizar o serviço Meu Deus, o Joaquim é barbeiro Passa por dentro da lavoura, velho O Joaquim O Joaquim tá aqui dando risada Do meu lado Que nem um idiota Tá louco, velho Galera, não tô em casa Tô aqui no meu zô Mas tá top aqui Tá top, eu quebrei o braço Faz um mês e um dia E o Joaquim tá aqui Quietinho, na dele Homem, olha onde você tá passando Não, não vem fazendo aqui Vai matar a lavoura Vai matar a lavoura Peraí, deixa eu chegar ali Ih, tão aqui gritando No jogo do Grêmio, né Quem é do Grêmio Quem é do Grêmio aí Tá com Tamo junto aí Né, galera O Inter tá ganhando o Grêmio Felizmente Felizmente, né Joaquim, não passa aqui Galera, se vocês estão Escutando baixo esse Esse vídeo É que Eu vou editar ele depois Mas Até a gente Tem que ver Mas é isso Então, né Galera Nós vamos terminar Essa colheita Vamos deixar o vídeo Por aqui A coisa tá difícil Que já vamos finalizar Aí, né Galera O Joaquim Tá terminando De colher ali Degradear ali E quem se inscrever Nos comentários Fala bem A gente vai mandar salve É É Eu vi o Joaquim Pega lá O carretão Por favor Encheu aqui Vamos já terminar Esse vídeo Então, galera Galera Se inscreva aí No canal Galera Então tá Tchau, galera Fui Tchau